É oficial, família, eu estou dentro da comunidade da Yutz, uma coleção de arte NFT que eu acredito que tem tudo para despontar nesse ano de 2023, já dentro da sua nova rede. E se você não entendeu direito o que isso significa, ou se você entendeu parcialmente, mas quer saber quanto eu paguei, como eu fiz isso, como eu garimpei dentro dessa coleção para entrar junto nesse hype, a gente se encontra logo após a vinheta. Bom, família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na Liga Cripto. Com vocês, Mário, é sempre um prazer. Se você não é inscrito, cogite se inscrever, porque a gente tem informação de qualidade aqui diariamente e não só sobre o universo NFT. A gente fala de NFT, fala de análise on-chain do Bitcoin, tem análise gráfica do Rodrigão, o Bruno trazendo dados macroeconômicos, mercado de opções e por aí vai. Então eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Além do mais, é gratuito. E se você já conhece o nosso trabalho, já deixa aquele like logo de início que ajuda a gente a espalhar esse vídeo YouTube afora. Bom, família, entrando direto aqui no tema principal do nosso vídeo, sim, eu entrei na comunidade da Youths, que para mim é uma das comunidades mais fortes ainda presentes na rede da Solana junto com a D-Gods. Só que, como alguns de vocês devem saber, já foi noticiado que ambas sairão da blockchain da Solana, o que, na minha opinião, enfraquece bastante o ecossistema de NFT da rede Solana. Só que isso não é tema para esse vídeo. A gente vai falar do futuro nas outras chains. Para começar, eu acho que é importante pontuar que não é uma entrada barata nessa comunidade. A gente está falando de um floor price que gira hoje, nesse momento, sexta-feira, desculpa, sábado, às 3h40 da manhã, que é onde eu estou gravando esse vídeo, e gira em torno de 120 Solanas. Já analisando aqui o seu gráfico dentro do Magic Eden, a gente pode ver que ela teve um crescimento substancial desde o seu lançamento, batendo algo em torno de 170 Solanas. A gente viu ela em meados do fim de dezembro, quando o mercado começava a enfraquecer, a bater aqui por volta de 120 Solanas, que é um ponto que a gente teve resistência aqui durante um período antes da passagem, da superação dessa resistência. No momento de crise de mercado, foi exatamente ali que a coleção encontra seu suporte. Ela volta a buscar uma máxima histórica lá perto de 190 Solanas, e hoje a gente lateraliza próximo dessa faixa de 120 ETH. Então, em termos de preço, eu acredito que fosse ali um terreno já mais sólido em termos de suporte, digamos assim, e é óbvio que eu não consigo prever o futuro. Obviamente, se o Bitcoin tiver uma correção mais abrupta, perdendo até a faixa dos 20 mil dólares, muito possivelmente a gente vai ver a coleção indo mais abaixo em termos de floor price, mas é o que se espera dentro desses momentos de instabilidade no mercado. Então, tendo isso em mente, eu dei continuidade aqui ao meu estudo, às minhas ações. Um dos pontos mais legais dessa coleção não se trata especificamente de algo intrínseco à coleção, e sim para onde ela está rumando. Hoje sabemos que a Yutz vai para a Polygon Chain, que é o lugar de outras grandes marcas já parceiras da rede. Temos a Starbucks se unindo a Polygon, isso foi, se não me engano, em meados de 2022, olha, 13 de setembro de 2022. Tivemos em 21 de dezembro o anúncio da parceria da Polygon com a Mastercard e também um aplicativo de banco digital chamado High para a criação de um cartão de débito que será em forma de NFT. Tivemos também a notícia que a Disney escolheu a Polygon e exclusivamente a Polygon em termos de competição, falando de outras chains, ela escolheu somente a Polygon como a rede que ela vai incentivar ali no crescimento do seu ecossistema de NFTs e também produtos Web3. Se não fosse suficiente, temos também a Doritos indo para a Polygon Network e se você quiser mais nomes, não vou repetir os que já foram citados, mas temos Reddit, Instagram, Warner Music e Stripe. Apenas marcas pequenas, eu estou sendo irônico. Falando ainda da Polygon exclusivamente, nós temos o Sandeep, que é um dos co-founders da rede que utiliza no seu Twitter uma imagenzinha aqui, adivinhem do quê? Da coleção da Yutz. Já o Ryan, que é presidente da Polygon Labs, não está mais com a sua foto de Yutz, ele esteve há um tempo atrás, só que é muito bacana quando a gente olha esse tipo de apoio da rede a uma coleção e mais importante do que isso, a gente consegue ver aqui que em termos de endereços ativos por rede, a Polygon perde hoje para a BNB. Ela já está à frente da Phantom, da própria Solana, do Ethereum, entre outras redes também menores. E esses dados, inclusive, foram fornecidos pela Nansen. Outra demonstração clara que a Polygon está de fato investindo na coleção é que eles ofertaram 3 milhões de dólares para que a Yutz saísse da rede da Solana para ir para a rede da Polygon. E eles até complementam aqui que o The Gods e a Yutz estão saindo da Solana, mas a Yutz tem milhões de motivos, ali é uma brincadeira, para tomar essa decisão. Como um pós-graduado em marketing, eu não teria como desconsiderar o forte marketing que eles têm. Só nessa postagem no dia 1º de janeiro, em que eles têm quase 2 mil, passam, na verdade, 2.500 likes, a gente pode ver um teaser aí de 10 segundos que eles vêm com força. Então, eles trazem esse tema de we are going mainstream, significa basicamente que eles vão tomar o mundo. Mainstream é algo que está ali no dia a dia das pessoas. E, de fato, eu acredito que essa junção com a rede Polygon pode fazer muito bem, não só para a coleção, mas para toda a rede como um todo com grandes marcas presentes. Falando agora um pouco do processo de escolha, como eu decidi entrar, com que arte eu resolvi entrar. Bom, basicamente, a gente pode ver que o floor price gira em torno de 119 Ethereum, 119.5. E a gente tem aqui umas estrelinhas que, na realidade, não são a raridade da coleção, e sim quantos pontos e youths, digamos assim, aquela arte da coleção tem acoplada a si, digamos assim. E esses pontos você ganha fazendo o staking dentro da plataforma. A cada minuto que você faz o staking, você ganha um ponto. Como a maioria das coleções NFTs, a youths também tem traits, que são aquelas características de cada arte que vão variar ali no valor dela. Só que uma coisa que eu achei bem interessante é que dentro do seu site principal, eles têm aqui um leaderboard de traits, ou seja, dessas características. Então, pelo que eu pude reparar, não se tem muito ali um respeito categórico em relação aos traits só pelo fato das porcentagens ou a raridade que eles aparecem, e sim como a comunidade abraçou aqueles traits em específico. Então, você tem esses óculos aqui que é a característica mais rara de toda a coleção. Tanto que o floor price para ter esse trait em específico é 369 solanas. seguindo a lógica, não preciso repetir, você tem aqui outras características e os seus floor price. Quando você clica aqui na imagem, você vai explorar a coleção em relação a essa característica. Eu vou clicar aqui só para a gente ter uma ideia. Então, ele vai me mostrar todos os billionaire zip up, que são esses tipos aqui de moletom que tem um zíper no meio e que eles chamam dessa forma. Mas, se você clicar aqui nesse símbolozinho do preço, você será levado aqui direto para o Magic Eden em relação a essa categoria, essa característica que você escolheu. E, como vocês podem ver, tem aqui uma arte NFT com valor de 157 no seu floor price da característica, digamos assim. E a que eu peguei estava abaixo disso. Algo em torno aqui de 126, 125 ETH. Só que, como ela não estava listada no Magic Eden em si, o Magic Eden ainda cobra uma taxa adicional, basicamente para buscar e realizar a compra dentro desse outro marketplace, me dando aí essa comodidade. Só que, muitas vezes, essa comodidade sai cara. Há exemplo desse aqui com um floor price de 157 em relação a essa característica. Pode ver que o valor do item em si é de 152. Só que tem aqui um AMM fees que vem de Automated Market Maker. Tá? Então, basicamente, se você consegue encontrar essa arte NFT dentro do marketplace que ela está listada, você vai conseguir um bom desconto. Porque você pode ver que eles adicionam taxas ainda em relação a esse preço já com o FII adicionado e o total preço que eu pagaria por essa arte não é 157 solanas e sim 165. Para fim de exemplo, eu já localizei essa arte NFT no marketplace que ela está listada. Então, ao invés de 157, na realidade 165 solanas, você pagaria 127 solanas. Então, foi mais ou menos esse processo que eu realizei e eu consegui algo em torno de 15 a 20 solanas de desconto só por não ter pago essa taxa aí do mercado, dessa comodidade que o Magic Eden te dá. Vejam só, a gente tem aqui uma característica que o seu floor price é de 200 solanas. Tudo bem que a gente tem uma arte ali a 157, mas eu peguei a minha a 124. E por que eu achei tão bom o negócio? Porque basicamente o floor price que agora nesse instante está caindo está em 118.5, 119. Então, eu consegui ali uma arte com uma raridade muito considerável com apenas 5 solanas acima do seu floor price. Obviamente, num primeiro momento eu fiquei bem ressabiado porque isso não era claro para mim. Eu não sabia que a taxa de um outro site por comodidade ia dar tanta diferença. Então, qual foi o processo que eu fiz para me certificar que aquela arte era verdadeira e não era um scam listado? Basicamente, eu entrei aqui, copiei, na verdade, esse código aqui de mintagem e coloquei aqui na busca do SolScan. Então, a gente pode ver aqui que o token address é o mesmo que está lá aqui na página, pelo início e pelo seu final. Só que, para me certificar que aquilo era de fato verdadeiro, eu ainda entrei dentro aqui da coleção da Yutz, localizei a minha arte NFT dentro do portfólio deles, que seria essa aqui. Pode ver que eu já estou há 32 minutos com stake, na verdade, um pouco mais eu não atualizei a página, mas eu já estou somando aqui Yutz Points e eu vim aqui nesse botãozinho que é da SolScan. Entrando aqui, eu pude reparar que o que eu tinha pesquisado é exatamente igual ao link que eu acessei direto da página oficial deles. Então, aqui você também pode ver as carteiras, os endereços de carteiras criadores e você pode conferir na comunidade do Discord oficial, onde em anúncios eles também trazem aqui essa leitura para você se certificar que não está entrando em nenhum rug pull. Falando agora de pontos adicionais, não que os pontos citados lá no início do vídeo já não fossem suficientes para eu estar bullish nessa coleção, mas aqui você tem clubes internos dentro da UTS, ou seja, de acordo com as características da SolScan NFT, você ainda tem sub-nichos aqui, por exemplo, os com cara de blasé, você tem aqui os que não têm roupa, os nudes que eles chamam. Tem o Aviators Dow que são só UTS com esse óculos aqui de aviador. E o mais legal também é que o próprio site já percebe de acordo com a sua conexão quais são os clubes que você está elegível. Então, de acordo com as características da minha arte NFT, eu estou elegível a esses cinco primeiros clubes aqui, sendo que tem outros que se eu quisesse participar eu teria que comprar uma arte com aquela característica. Em relação ao staking, eles não têm nada diretamente na plataforma para que você resgate esses pontos, mas foi prometido ali pela comunidade dentro do Discord que você vai poder utilizar esses pontos para entrar em rifas, sorteios e até mesmo whitelist de novas coleções da própria companhia. Outro ponto bem bacana é que eles não estão presentes apenas na Web3, num metaverso fictício. Eles fazem eventos regularmente. Só agora em fevereiro pode ver que tem em Dallas no dia de hoje esse evento e às 5 horas um outro bate-papo. No dia 11 de fevereiro eles têm um outro evento em Atlanta, dia 23 em Paris e mais um aqui em Denver no mesmo dia. No dia 12 de abril eles vão fazer um mega evento em Nova York ocupando aí um hotel inteiro numa experiência de 3 dias. E se você não acha isso representativo para uma coleção de NFT, eu sinceramente não sei o que uma coleção pode fazer em tão pouco tempo para ter tanta participação e atuação nos mais diversos nichos e ao redor do mundo. Bom, família, para fechar eu trouxe aqui uma carta do Frank que é um dos maiores entusiastas aí não só de NFTs mas especificamente de D-Gods e UTS e ele fala que escuta muita gente falando que o D-Gods vai para a rede do Ethereum e o Floor Price vai ser de 10 ETH que na Polygon UTS será o número 1. Só que nada disso é certo. Ele até brinca falando que a gente não vai saber até que a gente saiba. Então a gente tem que esperar as coisas acontecerem para que de fato a gente possa cravar que aquilo foi um sucesso. Mas de maneira geral eu concordo com as palavras sábias dele sem causar nenhum fomo na comunidade só que a expectativa mal comparando é como se a Yuga Labs lançasse uma nova coleção a Yuga Labs para quem não sabe é criadora do Borg API Club Mutant API Club enfim e outros da coleção então imagina que a Yuga Labs lançasse uma nova coleção não tem como você não ficar animado apesar da questão aqui não ser um novo lançamento a gente está falando de uma nova casa que na minha opinião vai ser uma casa muito mais próspera e capacitada para desenvolvimento do que a casa anterior da Youth comparando aí a Solana com a Polygon sem contar que a gente está falando de uma Layer 2 do principal hub de finanças descentralizadas também detentora do principal volume em relação ao mercado de NFTs Bom família por hoje é só eu espero de coração que vocês tenham curtido essa análise dessa coleção de NFTs que eu acho que tem tudo para ganhar mais e mais espaço em 2023 deixa aqui nos comentários a sua opinião se você curtiu se você está bolos se você está bolos em outra coleção quem saiba a gente não traga aqui um review dessa sua também para a gente trocar ideia grande vejo grande abraço família fui tchau 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 tchau